Boa tarde meus amigos, boa tarde. Gente, hoje é 12 de setembro, né? E mais um dia de trabalho foi concluído, né? Eu estou saindo da Friboi agora, né? Saí da Friboi. E como sempre, antes de chegar em casa, eu vim aqui dar uma olhada na natureza aqui, ó. Vendo o rio Araguaia, gente. Aqui é onde eu vim enquanto pegar uns peixinhos. Ontem eu vim aqui, eu peguei uns peixinhos ontem, gente. Pela primeira ver, ontem eu peguei uns peixinhos ontem. Agora aqui, hoje, eu vim dar uma olhada aqui, como é que está aqui, gente. Mas só que agora, no momento, está cheio de índio. Tem muito índio tomando banho ali, né, gente? Aí eles estão banhando o rio Araguaia aqui, porque aqui é uma região que tem muito índio, né? E aí eu vou dar uma olhada. Vamos mostrar para vocês um pouco aqui, como é que é aqui, gente? A natureza. Olha que legal. Aí. Vamos ver os índios. Espero que eles não estejam brabos, né, gente? Vocês não estejam brabos? Ah. Vamos lá. Tão de índio na água. Olha lá. Estamos banhando lá, gente. Aqui é a natureza, né? É... Cidade Barra do Garças. Mato Grosso, né? Olha aí. É o Araguaia. Aqui é o Araguaia, gente. Olha lá. A ponte, né, gente? É muito bacana aqui, gente. Olha lá. Esse é o Rio Araguaia. A gente vai subir, nós vamos subir, porque tem... Tem uns índios que estão tomando banho aqui, né? E esse é brabo. Vamos dar uma olhada aqui, gente. Olha aqui a natureza, né, gente? Aqui é Barra do Garças, esse Mato Grosso, né? Dá uma olhada aqui. Aí eu... Agora eu vou chegar em casa, gente. Aí mais tarde vamos dar uma pescada. Vamos dar uma volta aí, né, gente? Aí. Olha o Trier aqui. Aí aqui embaixo tem... Tem muito índio tomando banho, mas... Não vou filmar, não, porque... Só um vinho bem brabo, né, gente? Então a gente não vai facilitar, não. Que natureza. É isso aí. Vamos para o próximo vídeo? Agora eu vou lá no Pontal do Araguaia tomar o café do meu irmão, né? E depois vou lá em casa tratar das cutias. E aí nós vamos dar uma volta na beira do Araguaia. É isso aí, gente. Abraço a todo mundo. Antônio Guzó, psiquitão. Deus, eu e a natureza.